E aí, roda, roda! Olê, 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 olê! Muito boa noite, moças e rapazes, meninos e meninas, senhoras e senhores. A partir de agora, o Silvio Santos pede a licença para entrar na sua casa e dar o início ao quadro de maior sucesso da televisão brasileira. Ela que está dando um cascete na chuta, balusa, a menina bolso! Olá, Brasil! Olá, Brasil! Alô, mexicanos! Esta é uma tequila! Tem que pegar o limão e botar no sal. Depois que você bota o limão no sal, você bota na boca. O que é isso, baliza? Arriba, arriba! Arriba, arriba! A tequila! A tequila! Você não pode beber, baliza. Você não fez 18 anos ainda? Não, não. É porque a lei seca só vai até às 8 horas da noite. Bem bolado, bem bolado, bem bolado. Mas, baliza, você está ficando muito espertinha, não é verdade? Mas você votou hoje, baliza? Votei, sinisatos! Eu estou com quem? Não, votei sozinho. Você já tem título de eleitor? Não, eu falsifiquei o título de eleitor mesmo, meu, entendeu? Mas isso dá prisão, baliza. Pense quando alguém vai preso no Brasil, senhor. Mas você está louca, baliza. Não, não estou louca, não. Estou cansada. Você me fez acordar cedo. Você é mau. E criança tem que acordar cedo. É, mas não criança de ressaca. Está preparada? Preparada, Chico, para levantar a audiência e voar! Como é esperta essa menina. Mas vamos ao que interessa. Eles querem saber se você sabe brincar com bambolês. Precisa brincar com bambolês, baliza? Não. Ué, você não sabe. Mentira minha! Se você brincar, eu sou a mais perfeita de bambolês do mundo inteiro. A minha técnica é essa aqui, sirve o santo junto dos três de balé. Olha só! Que coisa! Mas cadê o bambolê, baliza? Pega o bambolê. Bom! Vai, baliza! Vai! Ai, delícia, delícia! Sai, sai! Sai! E o que você sabe fazer mais, baliza? Eu também sei equilibrar na bola. Ah, você sabe se equilibrar numa bola? Aham. Que coisa! Mas você está sentada na bola normal. Até eu consigo. Olha o que você está fazendo, baliza. Fala com a ajuda das mãos e dos pés. Isso aí, mãe. Força no abdômen. Olha como você é boa aí, baliza. Que isso! Com dedo! Que coisa! Com dedo! Pinta com a bola! Que coisa! Mas que isso, Marilão! Você vai levar o filho só safada! Oi! Você não pode fazer isso com o apresentador. Posso! Você não pode! Posso sim! Você não pode! Posso! Você não pode! Posso! Eu não posso tudo! Não pode! Você não pode levar parada! Eu posso tudo! Você tem que me obedecer! Não pode! Você não pode ser assim! Escuta aqui! O que eu estou te falando? Oh! Não! Não coste! Não coste! Maliza! Basta! Que coisa feia, Maliza! Que coisa feia! Você é muito sem graça! Maliza! Ah! Isso eu não sou mesmo! É sim! Mas por que você se acha tão engraçada, Maliza? Porque eu sou muito engraçada, Silvio Strati! A Maranete! Ah! Você acha que está fazendo graça, Maliza? Mas é uma figura essa, Maliza! Eu estou assustado! Eu estou assustado com você, Maliza! 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 Eles querem saber se você sabe fazer origamis! Eu posso tudo! Calma, Maliza! Eu posso fazer origami! Silvio, você quer o que? Você quer uma cobra? Um balão? Um sapinho? Ou uma pirâmide? Eu queria que você fizesse um sapinho! Pronto! Olha só! Nossa! Nossa! Uma! Oi! Aplausos para Maliza! Mais uma, Maliza! Maliza! Maliza, você está viva, Maliza? Maliza, você também, Maliza? Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Eu estou cansada de fumar um cigarro! Estou cansada disso! Fumar cigarro! Bem bem! Eu tenho consideração para uma criança! Eu não sou uma criança! Sou uma criança! Vem minhas colegas de trabalho! Vem trabalhar aqui! Vem trabalhar aqui! Vem trabalhar aqui de manhã! Não, sem deixar eu falar, Maliza! Vem estudar lá! Quer aprender tabuada ainda! Vem para cá, dou audiência! Passo a Xuxa! Eu passo a Xuxa! Eu também! Você não! Eu passo! Você passa quando você me chama, seu velho! O que você quer? Nem paga um drink! Nem paga um drink! Você quer que aumenta o seu salário? Por favor! Tá certo! Por favor! Muito bem, Maliza! Muito bem, minhas colegas de trabalho! Mais um quadro! Maliza! A Menina Monstro! Tchau, pessoal! Até a semana que vem! Solta a música, ninguém! Mais um Maliza! A Menina Monstro! Tchau, pessoal! A dança creu tem que ter disposição! A dança creu tem que ter habilidade! Eu venho te lembrar! São cinco velocidades! A primeira é devagarzinho! É só aprendizado, hein! Creu! 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 Número 2! Creu! 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 Número 3! Creu! 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 Ta ficando difícil, hein! Agora eu quero ver na 4! Creu! 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 Ta aumentando, Valé! Cada dança grão tem que ter disposição Cada dança grão tem que ter habilidade